Se ao menos eu te odiasse, despia-te de mim Roupa que alguém lavasse e punha na história o fim Às voltas com a sem saber onde ficamos nas tintas Acabo por sentir o que não quero que tu sintas Amas-me, eu não sei, amo-te eu Eu sei lá se algum dia eu te odiei Odiaste-me, tu já Se ao menos eu te odiasse Se ao menos eu te odiasse Se ao menos eu te odiasse e não tivesse amor Arranjava quem levasse por fora de mim a dor Tu não sabes, eu também não Porque o desejasse Sabe Deus o que eu tentei Se ao menos eu te odiasse Amas-me, eu não sei Amo-te eu Eu sei lá se algum dia eu te odiei Onde eu te odiasse e não tivesse Se ao menos eu te odiasse Se ao menos eu te odiasse Se ao menos eu te odiasse Tudo o que sou Já não tem valor Se ao menos eu te odiasse Se ao menos eu te odiasse Se eu me nos viu, 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 te odiasse